Começou a operar em Paulínia no sábado uma nova empresa do transporte público. No terceiro dia de operação já tem muita reclamação de usuários dos ônibus, viu? Carlos Jacomelli acompanha e traz os detalhes aqui pra gente. Boa tarde pra você, Carlos. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você que acompanha a UBAN de Cidade, primeira edição. Olha, Karina, muitos transtornos em Paulínia com a nova empresa de transporte público, a terra autoviação que assumiu no sábado o transporte da cidade por um período de 180 dias. É um contrato emergencial ali na cidade de Paulínia. Olha, as pessoas que utilizam ônibus na cidade reclamaram demais nesses primeiros dias de trabalho. Já no sábado, quando os ônibus começaram a circular, os letreiros da empresa, que é uma empresa carioca, estavam com destinos do Rio de Janeiro. Por exemplo, Botafogo, Cidade de Deus, o que acabou confundindo todas as pessoas que acabaram utilizando esse serviço e reclamaram bastante. Além disso, a qualidade dos ônibus é outro item que preocupou as pessoas. Segundo as pessoas que utilizam o serviço, os ônibus já são sucateados, estavam sujos. Então, outro objeto de reclamação das pessoas que utilizam o ônibus na cidade de Paulínia. A prefeitura ficou sabendo dessas reclamações, recebeu essas informações e já notificou a empresa para que toda essa situação seja normalizada. Porque caso a empresa não deixe os ônibus em ordem, não atualize os letreiros, por exemplo, ela pode receber multa, porque isso tudo está em contrato. A prefeitura informou que a questão dos letreiros e da limpeza já foi realizada pela empresa, isso já está normalizado, mas outras questões pendentes estão sendo discutidas também na prefeitura para que o serviço seja normalizado. Outra dificuldade é que a empresa anterior, que havia anunciado que o reembolso dos cartões seria feito no shopping da cidade, num posto do shopping da cidade, hoje emitiu uma nova nota falando que esse reembolso será feito na garagem da empresa. Portanto, mais uma coisa aí para o usuário do ônibus de Paulínia correr atrás para regularizar a situação. Portanto, esses primeiros dias, viu, Carina, de nova empresa de ônibus na cidade de Paulínia têm sido conturbados. Vamos ver se no decorrer da semana a situação se normaliza. Volto com você, Carina. Conturbado, o problema é que quem sofre é a população, né? Obrigada, Carlos, pelas informações. E olha, por causa de toda essa confusão, a prefeitura de Paulínia anunciou que hoje e amanhã os usuários do transporte público não vão pagar pela passagem de ônibus lá na cidade. E olha, gente, em Araras, o transporte público está mais caro a partir de hoje, viu? A tarifa passa de R$ 3,40 para R$ 3,70. Para os estudantes, também teve aumento. O valor passou de R$ 1,70 para R$ 1,85. O reajuste é de 8,8%.